Bateu uma adrenalina, colou lê naquela mina O tempo parou, o sol nasceu e você nem esperou Parada muito louca, só rolou beijo na boca que fez pirar Estava escrito dentro do seu olhar E é por isso que eu vivo a dizer São sensações que não deu pra esquecer Marisol, que coisa pura, você toda nua Siga os seus passos por todas as ruas Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim Depois daquela noite vacilou, perdeu o bote, o efeito falhou Foi muito bom enquanto o clima durou Nessa onda tirou uma batida, umas e outras fez se soltar Senti a brisa que estava no ar E é por isso que eu vivo a dizer São sensações que não deu pra esquecer Marisol, que coisa pura, você toda nua Siga os seus passos por todas as ruas Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim E aos poucos você me mostrou Que tudo é real Que tudo é real Que o nosso sonho virou Deixa fluir Yeah, deixa fluir Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim Deixa fluir um gesto assim Se foi bom pra você Foi bom pra mim Foi bom pra mim Foi bom pra mim Deixar fluir um gesto assim 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 Obrigado.